Eu queria dizer que estou policiada com a apresentação e a minha arte é algo que mexe em mim, que mexe com o meu interior e foi isso que eu assisti com a sua obra, com a sua arte. Em vários momentos que eu vi os quadros, algo que suscitou em buscar algo lá no fundo, especialmente aquele vídeo, eu viajei no tempo, aquele fan-fan, fan-fan, eu viajei de comboio, aquelas luzes, ora me focava no passado, ok, o passado já foi, ora outras luzes, ora venham as mudanças boas para o futuro. Isso para mim é arte e foi mesmo a cereja no topo do bolo com tudo aquilo que explanou, muito obrigada e sinto-me privilegiada por parte de estar a assistir a isto, foi muito, obrigada. Agora vou fazer uma revelação, sabe o que é que é o tão-tão, tão-tão-tão-tão? Gostava de saber qual é o som, o som verdadeiro. É viver, é viver. Para todos os efeitos nós, digamos, usamos determinado tipo de ferramentas, temos que criar comunicação, em que, para todos os efeitos, nós manipulamos o olhar e os sentidos do observador. Portanto, aquilo tem o ruído de fundo, é o motor de um avião a jato, o batimento cardíaco, portanto, há uma situação desagradável do ruído de fundo, o batimento cardíaco, mas que ao mesmo tempo reporta um pouco para aquele som que muitas vezes é usado, digamos, para, enfim, para acalmar. O batimento cardíaco também dá esse contributo, mas depois eu isolei o apito de uma automotora que introduzo para dar um choque, um choque nas pessoas, tudo isto, para todos e fazer uma manipulação relativamente ao observador, que aliás as obras de arte servem-se mesmo. Recorremos a soluções para que o observador crie essas relações com o que apresentamos. Muito obrigado pelas suas palavras. Pronto, parece-me que... Pedro, acho que da minha parte, não sei se há mais alguma questão que queiram pôr... Toma este agradecer, agradecer a tu. Esta é a minha arte de hoje. Tomei apontamentos, é a única coisa que eu posso dizer. Olha, uma das outras... Toma este gênero. Toma este gênero. Toma este gênero. Já agora, em nome da Elsa, porque teve que sair, ela teve que sair, tinha que tratar da mãe, ela agradece imenso, teve que sair às sete e meia, porque tinha a hora marcada para fazer a parte de cuidadora familiar, está bem? Olha, eu da minha parte, registrei isto. Tenho esta mania de ser engenheiro, pronto. Obrigado. Numa das obras que eu tenho para download, é um trabalho feito a partir do pensamento do Heidegger, também lá tenho coisas que, portanto, eu, a partir do livro do Heidegger, tenho lá uma série de fases do Heidegger, uma série de trabalhos que voem desde um simples retângulo até, digamos, composições que se vão completificando e tornando arte. Isso podia estar lá. Mas é para isso que tenho que ir ver o trabalho para perceber a lógica do que estou a dizer. Não, 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 não. Isto são mesmo apontamentos. Ou seja, eu não te conheço. São mesmo apontamentos. Uma das coisas... Mesmo assim. Apontamentos. É um desenho que eu dei a um carpinteiro para me fazer uma determinada estrutura. Está a ver que... Mas isso tem a ver que o Heidegger é com a evolução do pensamento do Heidegger. O título desse trabalho é Estudo para uma Coisa. Ok. E é uma, digamos, é uma especulação, uma reflexão do Heidegger sobre o que é uma coisa e qual é o caráter dessa coisa ou de uma coisa para que possamos chamar coisa e porque é que nós chamamos coisa a maior verdade. O que é que distingue? O que é que há aqui de que se diferencia? E, portanto, é esse trabalho de reflexão que me serviu do Heidegger para desenvolver esse trabalho que eu estudo para uma coisa. Está lá para dar um ovo? Podem fazer e fazer uma cópia. É uma... Basicamente é um livro de autor. É um fólio. É um conjunto de fólios de autor. Bom, Pedro, agora é só... Carlos. É só imundular e, na próxima vez, queremos vê-lo aí. De repente. Sim. Tem durada logo. Está, está. Está, está. Está certo. Será isso. Ok. Então, se já não temos mais... Tenho que tirar o número do telefone do Nuno Cunha. Não, também pode ficar. Também pode ficar. Ok. É um elemento. Há que assumi-lo. Na arte nós assumimos muita coisa, não é? Até não assumo. E esse assumiu, não é? É o número do telefone. Não se pode dizer é de quem, não é? Não, está lá embaixo, logo de seguida. Está de seguida, claramente, Zé Nuno Cunha. Fica-me identificado. Fica-me identificado. Portanto, hoje vou ter que fazer aqui qualquer coisa. Fazer qualquer coisa aí e estragar o quadro. É, mas para isso... Não, para isso tem que ler o livro. Essa coisa de... Essa é a perspectiva do engenheiro. É fazer aí qualquer coisa, faz agora aí uma modificação. Neste cantinho superior esquerdo. Direito, aliás. Eu diria uma coisa muito mais simples. Eu rasgaria-se, Fá. E assumiria o rasgo. É assim, Pedro? É assim? Pode ser. Nuno. Nuno, é assim? Isso é a opção do autor, pá. Se alguém quiser dizer, Fá, tu não pões isso nesse trabalho. Eu digo, Fá, põe o que eu quero. Eu posso partilhar com os colegas. É que abaixo está a Dona Maria Segunda. É que eu tive cinco minutos a olhar para ela. Então tive que a escrever. Dona Maria Segunda. Quando alguém telefona e perguntei, é a Dona Maria Segunda. Eu digo, não é. Isso. Ok. Eu não sou. Nunca mais se esquece da Dona Maria Segunda. Eu sou capaz de dar uma... Exatamente. Sou capaz de dar uma volta e não preciso de rasgar, está bem? Portanto, sou capaz de continuar a arte. Acho que sou capaz. Acho. Obrigado. Sendo assim, eu agradeço a todos. Obrigado. Agradeço a todos, sobretudo. Um abraço e muito bom. E votos de bom trabalho. A minha indicação foi a Fadonha. Nesse trabalho formiguinha, votos de bom trabalho. É o que eu desejo. Muito obrigada. Muito obrigada também. Obrigado. Obrigado, Carlos, também, por nos teres proporcionado. Não tem de que ir. Nós todos. Eu julgo que nós todos são... Eu, pelo menos, falando por mim, claro, serei diferente. Aquilo que... Já estou diferente. Faço aquilo que eu vi. Há aqui algumas coisas que vou procurar. Para aprender. Para aprender. A ideia era fundamentalmente essa. Era dar um pouco no charco para que saíssemos de uma coisa que é a nossa, o nosso pensamento e uma coisa completamente diferente. E com isso podermos respirar de outra forma. Ok. Então, sendo, 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 despedimos-nos, não é? Sim. Obrigadíssimo a todos. Sónia, já não havia muito tempo. Na última vez não pude falar consigo. Foi um prazer revê-la. E quero ver a Lídia. Graçada. Beijinho. Daqui a um mês, daqui a um mês, daqui a um mês, temos a Fernanda e o Território. Eu? Não, não. Sim, sim. Fernanda e o Território. Que podes integrar à arte também, ok? O Território, mas não é este. É o Avanão. Ok, a gente depois fala. Ok. Muito obrigada, Nuno Cunho, do Fundo do Coração. E peço-lhe desculpa da minha, da minha pesadinha. Muito obrigada. Ok. Estou imensa, adorei. Isabel, Fernanda, Pedro. Obrigado. Bem, Anjo. Obrigado, né? Bem, Anjo. Tchau.